Não sou uma senhora, não sou uma senhora Pagou na perda, na perda, na perda Não sou uma senhora, não sou uma senhora Uma com o povo e sempre nessa vida Não sou uma senhora, uma com o povo e sempre nessa vida Não sou uma senhora, não sou uma senhora Uma perda, na perda, na perda, na perda Não sou uma senhora, uma com o povo e sempre nessa vida Obrigado.